Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o Nubank e um assunto que vem tirado do sono dos correntistas dessa fintech, tá gente? Com o anúncio do fechamento do capital Nubank na Bolsa de Valores brasileira, rumores sobre o encerramento das atividades da fintech no Brasil começaram a circular. E esse assunto deixou muita gente em dúvida. Será que o Nubank vai fechar no Brasil? Então, a mudança é do Nubank em relação à Bolsa de Valores do Brasil, referente aos BDRs, tá bom? São BDRs que acompanham as variações de ações na Bolsa de Nova York. Com as mudanças, os recibos continuarão sendo negociados na Bolsa Nacional, mas mudarão de níveis para que só fiquem os que são emitidos por empresas com registro no mercado exterior. Além disso, a partir daqui, a fintech não precisará seguir as regras da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que é um órgão que faz a regulação do mercado brasileiro. No entanto, continuará seguindo as regras da autoridade similar dos Estados Unidos. Segundo o Nubank, a mudança é apenas uma reestruturação do programa de BDRs. A empresa também afirmou que continuará com as divulgações em português dos documentos dos investidores. Ao longo dos próximos meses, as opções para os investidores de BDRs no Nubank aparecerão no aplicativo do Banco Digital. E com o anúncio do fechamento do capital da Nubank na Bolsa de Valores Brasileiras, a B3, rumores sobre o encerramento das atividades da fintech no Brasil começaram a circular. Contudo, essas ideias não passam de boato, tá gente? O Nubank afirmou que não há possibilidade de encerrar suas operações no país. E afirmou ainda que a mudança em relação à Bolsa de Valores não causa nenhuma alteração para os clientes do banco. Ainda em nota, o Nubank declarou que seguirá trabalhando para simplificar cada vez mais a vida dos mais de 60 milhões de clientes. A fintech brasileira foi fundada em 2013 e é considerada pioneira no setor de serviços financeiros. Ao longo dos anos, o Nubank se consolidou no mercado nacional e já chegou a ocupar o primeiro lugar no ranking dos maiores bancos do país. Desde então, vem oferecendo diversas novidades a fim de ampliar o seu serviço e sua base de clientes. Atualmente, estima-se que o número de clientes do Nubank é de 65,3 milhões em três países. São eles Brasil, México e Colômbia. Os dados mais recentes de 2021 apontam 19,8 bilhões em total de recursos. Sendo assim, se você também estava preocupado em que o Nubank poderia fechar as portas no Brasil, pode ficar tranquilo, tá gente? Que é apenas boato, tá bom? A empresa continua firme e forte, ok? Se você quiser mais informações sobre esse banco, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto do site oficial do Nubank. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir sua conta tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.